Muito bem, agora nós vamos para a prática intercalada. A prática intercalada é como se fosse uma espécie de intervalo. O que significa isso? Significa que é importante que você realize esta variação de atividades completamente diferentes e até mesmo fora do escopo direto da expertise. Então, se por exemplo, você está se preparando para um vestibular, para um concurso público, você pode colocar na sua prática intercalada uma atividade física. A atividade física também é uma das práticas que está aqui. Mas você pode colocá-la como uma prática intercalada, para você simplesmente dar tempo para o seu cérebro processar as informações que você acabou de receber. Mas não precisa ser necessariamente uma atividade física. Pode ser que você vá simplesmente sair para resolver as coisas da sua vida na rua. Então, vou no banco, vou no padrinho, vou no mercado. A ideia aqui é que você não acumule muitas horas seguidas de estudos ou muitas horas seguidas de prática. Não adianta você ficar cinco horas seguidas tocando violão. Então, estudou uma hora e meia, duas horas, para um pouco, vai mexer no jardim, vai brincar com um cachorro, vai conversar com seus filhos ou com seus parentes, telefona para algum amigo, vai montar uma quebra-cabeça, enfim, faz qualquer outra coisa diferente, completamente diferente, fora do escopo da sua expertise. Se o desenvolvimento da sua habilidade, da sua expertise não tem nada a ver com atividade física, então você pode intercalar com uma atividade física. Porque você vai ver aqui que uma das atividades mais importantes para ajudar no processo de aprendizagem é também a atividade física. E aí, a atividade física vai praticamente se sobrepor, ou se identificar, melhor, se identificar com a prática intercalada. Agora nós vamos para a próxima prática. Aqui eu chamo a sexta prática de prática informada, prática monitorada ou supervisionada. Aqui ela tem dois aspectos importantes. A primeira questão é do treinador, né, de uma espécie de mentor ou de orientador, que é aquela pessoa que conhece bem a prática que você está desenvolvendo, conhece bem a habilidade que você quer desenvolver, e ele tem a capacidade de te dar um feedback, ele tem a capacidade de corrigir os seus movimentos. Eu lembro que quando eu nadava, eu tinha o hábito de nadar muitas vezes só para relaxar e tal, então eu ficava lá horas e horas simplesmente nadando o crawl. E o treinador vinha e falava assim, Rubens, você está nadando errado, arruma a sua abraçada. Eu não estava treinando para nadar, eu não estava treinando para competir, só para descansar, só para relaxar. Mas mesmo assim, alguém que me via pelo lado de fora da piscina, o treinador falava assim, olha, se você melhorar a sua abraçada, você vai conseguir nadar mais em menos tempo, você vai ter menos dores no corpo, então faça o movimento correto. Então ainda que eu não estivesse me preparando para nenhuma prova, para nenhuma competição, nadar corretamente era algo positivo. Então tinha lá o treinador, o professor, que ficava do lado de fora e me corrigia. Então isso é importante para qualquer habilidade. Veja só, não existe, não existe nenhum jogador, nenhum atleta olímpico que não tenha um treinador. Todas as equipes que competem em nível internacional, todas elas, sem nenhuma chance de dúvida ou de exceção, todas elas têm um treinador, ou até às vezes mais de um treinador. Tem uma equipe responsável por ajudar os atletas a corrigirem a sua forma de praticar aquela atividade esportiva. E na grande maioria das vezes, a maioria dos músicos, grandes músicos, também tiveram um professor, também tiveram alguém que serviu de mentor e que ajudou-os no aprimoramento e no desenvolvimento dessa sua expertise. É importante que você tenha alguém para te corrigir. Corrigir? Então é importante que você tenha alguém para te corrigir. É o que nós chamamos aqui de prática corretiva. Se você não tiver um mentor, o mais importante é fazer exercícios para que você saiba sobre a sua situação atual e possa realizar a sua prática corretiva. Se você está estudando para vestibular ou para concurso público, para fazer alguma prova, e você não tem alguém que possa te corrigir, te orientar nesse processo, é importante que você faça exercícios, faça questões de prova, porque ao menos isso, ao menos as questões, você pode corrigir as questões que você errou a partir de um gabarito. Então o gabarito vai ser, nesse caso, o seu orientador, o seu mentor, que vai falar, olha, você está errando aqui, está errando ali, está errando, enfim. E com isso você vai conseguir aperfeiçoar e melhorar justamente aqueles pontos que são pontos fracos. Agora tem um aspecto aqui, que é o aspecto aqui do motivador. Às vezes esse motivador, ele nem é o treinador. Às vezes essa pessoa que faz o papel de motivador, às vezes é um parente, pode ser o seu pai, sua mãe, enfim, um parente, um amigo, é aquela pessoa que acredita em você e que fortalece a sua autoconfiança. Então o William Damon, aquele que eu citei quando eu falei do Ikigai, do Trabalho Qualificado, que escreveu o livro Trabalho Qualificado com o Howard Gardner e com o Mihaly Csikszentmihalyi, o William Damon tem um livro onde ele fala sobre os jovens, sobre o projeto de vida dos jovens. E ele detectou que os jovens que conseguiram na sua vida adulta realizar algum projeto com uma certa magnitude, ou um projeto que pelo menos conseguiu fazer com que eles se tornassem pessoas felizes, na maioria das vezes esses jovens tinham por trás deles pessoas que confiavam neles e que acreditavam no seu potencial. Muitas vezes isso é importante por quê? Porque o adolescente que está recém saindo da sua adolescência tem aquele turbilhão de hormônios e mistura com muita autoconfiança, às vezes com pouca confiança, né? Enfim, o adolescente e o jovem às vezes são tanto quanto instáveis. E a presença de uma pessoa adulta, seja ela quem for, um parente próximo, pode ser que seja o irmão mais velho, pode ser que seja o pai, a mãe, o avô, o tio, a tia, pode ser até mesmo que seja o próprio treinador. Não tem problema, pode ser que seja o treinador também. Não importa quem seja. Então essa presença, essa presença adulta, motivacional, e que dá suporte para a confiança do jovem, ela é importante e ajuda na consecução do seu projeto de vida. Então tá aí, os mestres. Então essa ideia que eu vou apresentar aqui agora, ela foi retirada exatamente do Carl Anders Erikson, que é aquele estudioso que eu falo que é o expert dos experts. Então ele coloca ali, quem é o melhor médico? Ele pergunta, quem é o melhor médico? O mais jovem ou o mais velho? Então nós vamos tender a responder que é o mais velho. E a resposta, na verdade, aqui é depende. Depende de que tipo de médico. Então, ele diz que, na verdade, muitas vezes, é mais seguro confiar no médico mais jovem, sobretudo se ele for um médico que atua no âmbito clínico, porque ele acabou de sair da faculdade. Ele tem conhecimentos mais atualizados, ele conhece mais a tecnologia recente, conhece a medicação mais recente, e então ele está mais preparado do que um médico que está, por exemplo, simplesmente clinicando há 20 ou 30 anos. E o Carl Anders Erikson diz o seguinte, se ele não pratica, se ele não tem feedback, se ele não se corrige, ele tende a repetir o que aprendeu na faculdade por muitos anos, e à medida que o tempo passa, ele tende a piorar. Então, a presença de médicos em seminários, em congressos, não é suficiente para ele se atualizar. Por quê? Porque a pessoa só melhora quando ela pratica e quando ela corrige os seus erros. Um grande problema das nossas escolas é ter estigmatizado o erro. Errar é ruim. Na escola, se você errar, você é punido. E isso é um pecado. Isso, na verdade, é um sacrilégio. Isso é uma estupidez. Por quê? Porque todo o processo exige que você possa errar, que você possa repetir. De novo, vamos voltar aqui para o sujeito que joga basquete. Imagina se para cada vez que o sujeito errasse uma cesta de basquete, ele levasse um puxão de orelha, ou levasse um choque, ou ele fosse punido. Percebem? Então, a pessoa tem que ter liberdade para poder errar, e para poder, consequentemente, ser corrigida e aperfeiçoar aquele aspecto da sua habilidade em que ele está errando. Então, muitas vezes, o médico, depois que ele passa pela faculdade, ele nunca mais vai ter alguém supervisionando o trabalho dele. Então, é possível que ele passe por anos fazendo diagnósticos errados, ou repetindo um determinado diagnóstico, da mesma forma, com algum tipo de erro, e se ninguém apontar o erro, esse erro vai se perpetuar. Depois, o próprio Anders Erikson reajusta a pergunta, na verdade, coloca outra pergunta, né? E agora é essa. Quem é o melhor cirurgião? O mais novo ou o mais velho? Bom, agora muda. Bom, agora as respostas se invertem. Por quê? Porque o cirurgião é um tipo de médico que tem prática. Então, aquele que tem mais cirurgias no seu histórico profissional, esse é o melhor. Por quê? Porque o cirurgião tem um feedback imediato. Se ele errar alguma coisa, enquanto ele está fazendo a cirurgia de alguém, enquanto ele tem alguém com o órgão aberto, com a barriga aberta, com a perna aberta, com o cérebro aberto, se ele cometer algum tipo de erro ali, esse erro vai ser, muitas vezes, percebido na hora. E ele está fazendo isso, não dentro da sua clínica, sentado, com o seu ar-condicionado, não. Ele está fazendo ali com outros profissionais. Outros profissionais que, inclusive, podem falar, doutor, não é esse instrumento que você tem que usar. Doutor, não é aí que o senhor tem que costurar. Doutor, não é aí que o senhor tem que cortar. Então, aquele sujeito que está repetindo procedimentos e sob a supervisão de outras pessoas, ainda que ele seja o bambambã, mas pelo fato de ter ali outras pessoas que possam dar um feedback para ele, faz com que ele seja muito melhor do que aqueles que estão sem a possibilidade de receber o feedback. Então, aqui, nessa prática informada, supervisionada, o importante, a palavra importante aqui é, sobretudo, feedback. Feedback. Para quê? Para que você possa corrigir a sua prática. Então, no seu estudo sobre as 10 mil horas, quem criou essa história das 10 mil horas, não foi o Malcolm Gladwell, como dizem por aí, não. Foi o Carl Anders Erikson nos seus estudos feitos com grandes violinistas. Então, o que ele percebeu é que um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de uma expertise de altíssimo nível, de altíssima performance, é a prática corretiva. É a capacidade que você tem de corrigir os seus erros. Por quê? Se você não corrige, você corre o risco de ficar tocando aquela música, ficar fazendo aquela cirurgia, ficar realizando aquele procedimento, seja de qual for, ao longo de anos e anos a fio, do jeito errado. Então, é absolutamente fundamental que você tenha uma estrutura de supervisão ou de correção daquilo que você está fazendo. Pois bem, agora vamos para a prática concentrada. todos nós sabemos por experiência que nós aprendemos quando nós estamos mais concentrados. Por quê? Porque a nossa atenção é um recurso limitado. Nós não conseguimos prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, essa história de multitarefa, o sujeito é multitarefa, isso não existe. Se você quer fazer alguma coisa, você faça uma coisa de cada vez. E uma coisa depois da outra. Então, a prática concentrada, ou seja, estudar de forma concentrada ou treinar, seja lá o que for, de forma concentrada, é o que favorece a aprendizagem de uma forma absolutamente incomparável. Então, eu coloquei aqui para você entender que é melhor estudar 30 minutos com foco em 100%, com seu foco em 100%, do que estudar 60 minutos com 70% de foco. Ah, então eu vou tirar uma música no violão, no piano, assistindo Netflix. Eu vou estudar química, matemática, com o celular do meu lado, tocando um monte de notificações no WhatsApp, no Instagram, seja lá onde for. Não adianta, não adianta. E se adianta, adianta muito pouco. Então, é melhor você fazer uma espécie de higienização do seu ambiente, tirar todos aqueles fatores que possam causar distrações. Então, muitos alunos falam assim para mim, pessoal, meu problema é concentração, não consigo me concentrar. Não, seu problema não é concentração, concentração é a solução. Seu problema é a distração. O que é que faz com que você se distraia? Então, lá no nosso canal do YouTube, no Facebook, tem uma aula grande de 1h30, se não me engano, se não for mais, uma aula grande sobre foco, concentração e foco, foco nos estudos. Também publiquei essa aula de forma assim fragmentada lá no IGTV, no Instagram. Então, está lá, foco nos estudos. na verdade, são 63 dicas que eu reuni em algumas aulas da semana do foco e concentração nos estudos. Então, nós passamos ao longo do nosso dia divagando em 46% do nosso tempo acordado. Ou seja, nós passamos 46% do nosso tempo distraído. E, quando você está prestando atenção em alguma coisa, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui com foco só aqui. daqui a pouco eu vou estar cansado. Eu não vou conseguir gravar essa aula que é uma aula longa de uma vez só. Por quê? Porque como estou muito concentrado gravando essa aula aqui, como estou muito concentrado aqui gravando essa aula para vocês, daqui a pouco eu estarei cansado. E o meu desempenho vai cair. Então, daqui a pouco o que eu vou fazer eu vou interromper, vou tomar um copo de suco, um copo de água e retorno para fazer a gravação. Tá bom? A mesma coisa é com qualquer outro tipo de trabalho, qualquer outro tipo de aprendizagem. Então, depois de algum tempo de estudo focado, concentrado, você para, faz o seu intervalo e volta para estudar. Daqui a pouco a gente vai falar disso. De novo. Mas, o importante é que você saiba que você está estudando de forma concentrada. Então, ah, eu vou treinar isso ou aquilo. Avisa a sua família, vou estudar, vou ficar 30 minutos estudando, não quero ser interrompido pelos próximos 30 minutos. isso é fundamental. Muito bem, vamos agora para a próxima prática, para o próximo tipo de prática que está sempre presente na formação ou no processo de aprendizagem dos experts. Daqueles caras que são considerados destaques mundiais dentro daquela habilidade que eles levaram ao máximo do possível. Então, temos aqui a chamada prática alternada. O que é prática alternada? é a variação dentro da própria expertise. Nós falamos ali no número 5 na prática intercalada. Então, o que era a prática intercalada? Era mudar de atividade e fazer uma atividade diferente, como se fosse uma espécie de intervalo. Aqui não. Aqui é uma prática alternada, ou seja, uma prática dentro da própria expertise. Então, se você está, por exemplo, estudando música, vamos supor que seja o violão. Para mim, o exemplo mais fácil é o violão porque eu toco um pouco de violão. Então, você está tentando tirar uma música qualquer. Aí, depois que você ficou um pouco mais cansado de tentar tirar aquela música, você vai fazer um outro exercício que é, por exemplo, um exercício de escala ou um exercício de ritmo ou um exercício de dedilhado. Tá bom? Ou então, se você está nadando, vamos falar de uma atividade esportiva, tá? Então, tem muito pouco resultado você ficar fazendo o que eu fazia, por exemplo, que é nadar um único estilo durante uma hora inteira na piscina. Não. qualquer treino que você veja, as pessoas fazem um tipo de exercício, depois fazem outro tipo de exercício, ou seja, alternam entre, por exemplo, exercício de perna, exercício de braço. Então, com a atividade intelectual é a mesma coisa, tá? porque, no fim das contas, a atividade intelectual também é uma atividade física, porque quem está aprendendo é o seu cérebro, o seu cérebro é algo físico, a aprendizagem não é algo etéreo, não é algo espiritual, não é algo, enfim, puramente psíquico, desvinculado da sua estrutura orgânica, da sua estrutura fisiológica. Quando você está estudando, você está sentado, fisicamente sentado, o seu cérebro está borbulhando de atividades neuroquímicas, de processos moleculares, apenas que você não enxerga. Eu posso estar aqui, quietinho, mas o meu cérebro está se movimentando, está vivo, está ativo, tá bom? Então, está fisicamente ativo, então, aprender é uma atividade física também. É importante que você faça isso, que você alterne, por exemplo, você está estudando para vestibular ou para um concurso público, ou está estudando para a faculdade ou para o próprio ensino médio, não interessa, né? Então, se você passou uma hora estudando português, e depois você ainda vai, e você ainda pretende estudar mais uma hora, por exemplo, tá? Faça um pequeno intervalo, e depois não vai estudar de novo mais uma hora de português. Não. Pode estudar alguma coisa parecida, sei lá, literatura, mas melhor ainda seria se você estudasse alguma coisa diferente, por exemplo, matemática. Tá? Então, alternar as disciplinas. Se você está estudando para um concurso público, e tiver que estudar contabilidade, por exemplo, se você emendar contabilidade, com contabilidade pública, contabilidade financeira, né? As matérias, elas podem ficar muito parecidas, e você pode misturar um conceito com o outro. Então, faça uma alternância que provoque uma certa diferenciação. Então, você estudou português, depois você estudou contabilidade, depois você estuda, sei lá, história, depois você estuda matemática financeira. Percebe? Alterar, fazer com que o seu cérebro perceba um pouco a diferença entre uma matéria e outra, para que os conceitos, eles não se misturem entre si, e a sua aprendizagem, ela fique muito indefinida. Então, além disso, além disso, você está vendo aqui, prática intensiva, de novo, riscada, riscada. Então, sempre que aparece prática intensiva aqui em alguma dessas telas, na maioria das vezes, ela está riscada. Por quê? É a mesma coisa que eu já falei algumas telas para trás. se você passar 10 horas estudando português, 10 horas estudando a mesma disciplina, você não vai aprender. Na melhor das hipóteses, você pode até ir bem na prova do dia seguinte, mas não é uma aprendizagem que vai durar para a sua vida toda, é uma aprendizagem que vai ser efêmera, que vai ser provisória, vai ser muito rápida, e o que chega rápido vai embora rápido. O que você aprende rápido, vai embora rápido também. Então, a aprendizagem, como eu disse, é um processo acumulativo, gradual, e longo, demorado. Tá bom? Então, esta é a prática alternada, ou seja, você vai alternar de conteúdo ou de atividade dentro da própria expertise. Tá bom? Vamos lá para a próxima etapa, para a prática número 9. A prática número 9, eu já antecipei um pouco dela na prática informada. Então, ali eu falei do aspecto corretivo. A prática informada, o núcleo daquela prática informada, supervisionada, com feedback, é a presença de alguém que possa te ajudar, que possa, sobretudo, apontar os seus erros. E aqui, a ideia aqui é reafirmar a tese do Carl Anders Erikson, que é aquele sujeito, o expert dos experts, que está indicado no começo da primeira parte dessa aula aqui, que ele percebeu, ele percebeu que os experts, eles dão muito realce, muita ênfase para a prática corretiva. Ou seja, eles corrigem o que eles estão fazendo do jeito errado. Então, eu sei de uma música que eu estava tocando, é uma música difícil, e tirei essa música em 2014. E aí, eu percebi que tinha alguma coisa que não estava certa nela, e eu fui tentar tocá-la junto com o próprio músico. Aí, eu estava tocando errado. Então, o que aconteceu? Eu continuei tocando essa música, aos pouquinhos, eu fui trocando uma nota pela outra, uma nota pela outra, outras notas pelas outras, e no fim das contas, depois de quatro anos sem ninguém me corrigir, eu estava tocando errado. Se eu pelo menos estivesse tocando sempre com o playback em cima do Paco de Lucia, tentando tocar exatamente como ele, eu ia perceber que eu estava tocando errado. Mas eu parei de fazer isso, eu estava tentando tocar sozinho. Então, eu não tinha nenhum parâmetro, nenhum gabarito para falar, Rubens, você está errando, você está errando, você está errando. Então, o que aconteceu? Com aquela música, à medida que o tempo foi passando, eu mesmo fui distorcendo a música. A música E tocando do jeito errado Na hora que eu vou tentar tocar junto com ele Acompanhar no violão Eu não consegui Então é isso, 10 anos de experiência acumulada É diferente de 10 anos de experiência repetida Não corrigida Então não adianta Só repetir Repetir é importante Repetir é importante Revisar é importante Mas quando você repete Você tem que repetir do jeito certo Não adianta você repetir do jeito errado Porque assim você melhora a cada lance A cada nota, a cada exercício Então, o cara fala assim Eu tenho 10 anos de experiência Eu toco há 10 anos Mas eu toco há 10 anos Sem melhorar nem um pouquinho por dia a cada 10 anos Então na verdade eu estou tocando como eu tocava 10 anos atrás Não cresci nada Não melhorei nada E como eu sempre digo Os 10 anos se passaram de lá pra cá E o que aconteceu? Eu simplesmente não aperfeiçoei Dentro da minha determinada habilidade Dentro da minha determinada expertise Se eu estivesse corrigindo um pouquinho por dia Hoje eu estaria 10 anos melhor Como eu não fui corrigindo Como eu continuei fazendo a mesma coisa Do mesmo jeito De forma errada Ao longo de 10 anos Passaram-se os 10 anos E eu continuei fazendo a coisa Como eu fazia 10 anos atrás Sem melhorias E muitas vezes E muitas vezes Acontece exatamente isso que aconteceu comigo Com essa música no violão Eu não só não melhorei Como eu piorei Então isso aqui não é um achismo Isso aqui é algo Detectado Exatamente por esses estudiosos da aprendizagem E da aprendizagem de alta performance Que perceberam que Médicos e profissionais de alto gabarito Se eles não são submetidos A algum tipo de supervisão E de correção A tendência deles Não é melhorar Ao contrário A tendência deles é Piorar Então 10 anos de experiência Não é garantia De que você tenha melhorado Ao longo dos 10 anos A não ser que você tenha Aplicado Um pouco de tudo aquilo Que a gente aprendeu aqui Então Prática corretiva Como eu estou dizendo agora Aquela prática orientada Por metas incrementais Ou seja Hoje eu vou melhorar um pouquinho Amanhã eu vou melhorar um pouquinho mais Depois eu vou melhorar um pouquinho mais Percebe? Então Todas essas práticas aqui Elas estão profundamente interlaçadas Muito bem Agora vamos para a décima prática Vamos ver Do que se trata Prática esforçada Não existe nenhum tipo de aprendizagem Que se dê assim De forma que não exija um mínimo de esforço É muito comum As pessoas me perguntarem Professor E aquele método de aprender línguas Dormindo? Cara Isso não existe Isso é picaretagem Isso é puro charlatanismo Tá? O sono Ele é absolutamente Importante Para o seu processo de aprendizagem Mas é importante Para consolidar Aquilo que você aprendeu Vigilante Aquilo que você aprendeu Atento Aquilo que você aprendeu Acordado Tá bom? Aquilo que você aprendeu Utilizando o mínimo De esforço Da sua atenção E da sua inteligência Agora Velho Eu vou dormir aqui E vou pôr aqui Um cursinho de alemão Enquanto eu durmo Na verdade Vão acontecer duas coisas Eu não vou dormir direito E também não vou aprender direito Não vou aprender direito não Não vou aprender nada Tá? Porque toda forma de aprendizagem Exige foco Exige concentração Então Aqui é uma forma de dizer Que Às vezes A aprendizagem Ela pode não ser necessariamente Agradável Por quê? Porque a aprendizagem Exige esforço E depois que você se esforça Você se cansa Tá? Então a nossa tendência É tentar fazer coisas Que não nos cansem Que não nos deixem esgotados Então Isso aqui é muito importante Quanto mais certo você fizer Menos energia você vai gastar Então O grande problema É que Um pouco da Imaturidade do estudante O estudante Ele não quer se esforçar Ele não quer se dedicar Ao seu processo de aprendizagem Tá? E E ao mesmo tempo Isso é uma faca de dois gumes Por quê? Porque Se ele tiver que aprender De um jeito ou de outro Vai acabar Que ele vai ter que se esforçar Mais ainda O processo vai demorar Mais ainda A aprendizagem vai ser Mais sofrível ainda Então É aquela história Que eu falei Na prática concentrada É melhor você ficar 30 minutos Estudar 30 minutos Com foco total Tá? Do que estudar 2 horas Com foco Pela metade Então Quanto mais certo Você fizer O seu esforço De aprendizagem Menos energia Você vai gastar Na verdade Tudo isso Que eu estou ensinando Pra vocês É a forma mais econômica E mais preguiçosa De se estudar E de se aprender Por quê? Porque é o jeito certo E fazendo do jeito certo Você vai gastar Menos energia Fazendo do jeito certo Você vai gastar Menos tempo Fazendo do jeito certo Você vai gastar Menos energia Menos tempo E vai aprender Por mais tempo Você vai ter Uma aprendizagem Muito mais duradoura Agora Se você Se você Gostar E curtir O processo de aprendizagem Melhor ainda Melhor ainda Se você Gosta de Uma coisa É o sujeito Por exemplo Que gosta de tocar Música No violão Mas ele não gosta De treinar Música Então fica difícil Agora Se você gosta De treinar E gosta Também De tocar Fica muito mais fácil Tem um texto Famoso Do 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 Muhammad Ali Dizendo que ele adorava Lutar E ter o seu título E ser celebrado Por ser um grande Campeão de boxe Mas ele odiava treinar Odiava treinar Então É difícil alguém Falar assim Ah eu não gosto De treinar Mas gosto da prova Pode até ser Que aconteça Mas fica um pouco Mais difícil A coisa fica muito Mais fácil A aprendizagem Fica muito mais fácil Desenvolver o seu processo E a sua habilidade A sua expertise Fica muito mais fácil Quando você Além do resultado Você também gosta Do processo Por exemplo Eu mesmo Eu gosto de estudar Eu gosto de dar aula E gosto de estudar Alguém poderia falar assim Ah eu gosto de dar aula Mas não gosto De preparar a aula Aí fica difícil Por exemplo Uma coisa que o professor Geralmente não gosta É corrigir prova Isso é normal Tá bem Mas O processo de estudar De preparar De se esforçar Para dar a aula E isso faz parte E isso faz parte Do processo de aprendizagem Do professor E de desenvolvimento Da própria expertise dele Se o professor Não estudar Para dar a sua aula Também ele vai ter Um resultado pife Um resultado ridículo Um resultado vergonhoso Mas enfim Mas enfim O importante é que você Saiba que Para aprender É necessário Ter um esforço mínimo Não tem como Não existe uma forma De aprender Sem se esforçar Tá A gente não consegue Muito bem Entender o processo De aprendizagem De linguagem O processo Das crianças De aprendizagem Da linguagem Por quê? Porque a criança Tá aprendendo a linguagem Quase que de forma espontânea Mas eu tenho certeza Que ela está prestando atenção Se a criança Não prestar atenção No que as pessoas Estão falando Ela não vai conseguir Aprender a falar Ela não vai conseguir Aprender a usar A linguagem A usar os sons Que nós produzimos Para nos comunicar Então Não existe jeito De você fugir Do fato De que para aprender Qualquer coisa Seja ela o que for É necessário Você se esforçar E isso exige Por tanta energia Isso existe Gasto energético Isto cansa E depois que você cansou Você vai descansar E depois vai começar A estudar de novo Por isso que eu coloquei A pilha aqui Para simbolizar Que há um gasto De energia Quando a gente está estudando Tá? E não é esse esforço Aqui de 15 horas De véspera de prova Como eu já falei Esse esforço Da prática intensiva É um esforço Quase que totalmente Desperdiçado Porque A prática intensiva Ela não é eficaz A prática intensiva Que eu digo É essa Você ficar na véspera Da prova Estudando 7, 8, 9, 10, 15 horas Na véspera da prova Vai lá no dia seguinte Faz a prova Tira 10 E depois De dois dias Você não se lembra De quase nada Então isso é Desperdício de tempo Desperdício de energia Desperdício de energia